O Fih chegou e a Naná gente chegou junto com algumas novidades pra você. Eu tenho aqui esse modelinho de jaqueta jeans, parca, bem legal. Aqui eu tenho outro modelinho de jaqueta jeans parca, que estão claros. Aqui eu tenho também esse modelinho que eu tô usando. Temos também jardineira que chegou na loja, bem lindas. Aqui tem mais outro modelinho de jardineira que chegou na loja. Uma coisa maravilhosa. Lembrando, pessoal, que vencemos pra todo o Brasil, você pode fazer uma visita aí nessa loja. O nosso endereço fica na rua Florianópolis, 1251, bairro 1º de Maio, Brusque. Atendemos lojistas e revendedores. O mínimo de atacados são de 10 peças, podendo variar os itens. As jaquetas que chegaram, temos elas disponíveis nos tamanhos. Mg e GG e as jardineiras temos os tamanhos disponíveis no 38 ao 44. Um bom dia a todos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí